Foram quase 62 mil horas de transmissão pela TV que chegaram a casa de cerca de 4 bilhões e meio de pessoas em todo o planeta. E para garantir a qualidade nas imagens e nos serviços de telecomunicações, a atuação da Anatel foi fundamental. Garantir que as empresas que viessem, os repórteres que vieram atuar no Brasil, tivessem o seu equipamento utilizado de forma limpa, o seu sinal limpo, acomodado no espectro. E que para o usuário, a garantia de que o serviço celular funcionasse, falasse, pudesse utilizar a rede de dados, fotografar, enviar de forma tranquila, sem condicionamento. Já quem foi ao Rio assistir aos jogos, não deixou de lado o celular. Nas redes de telefonia móvel, o tráfego foi 10 vezes maior do que na Copa do Mundo, em 2014. Foram 30 milhões de chamadas de voz, 486 milhões de fotos enviadas e recebidas durante o evento. Mas para que o serviço de internet e telefonia celular funcionasse sem risco, foram feitos investimentos. Nós tivemos mais de 320 infraestruturas instaladas nos locais de maior concentração das Olimpíadas, além também de ampliações das redes já existentes. Para que o serviço de internet e telefonia celular funcionasse sem risco,